Depois de perderem por 5 a 0 para o São Francisco da Bahia na estreia do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, as meninas do Misto tentam dar a volta por cima na segunda rodada que será realizada em Cuiabá. Pensa que a derrota na estreia do Brasileiro mudou o clima entre as meninas do Misto? Pode perder, pode acontecer qualquer coisa, nós temos que estar na alegria porque o nosso tema é ousa de alegria, então temos que ser sempre alegres. Apesar da alegria, o grupo tem consciência que ficou devendo na derrota de 5 a 0 para o São Francisco lá na Bahia. Tivemos alguns desfalques, foi difícil, a estrutura foi muito boa, mas chegou lá, não faltou perna, pouco tempo de trabalho físico, as meninas não estão treinando junto, são poucas que vêm no treino, por causa do horário de trabalho e tal. Por isso, daqui para frente o trabalho foi reforçado. Vamos agora tentar nessas duas semanas, até o próximo jogo, colocar as meninas em dia, cada um fazer um sacrifício de si, ver se a gente consegue fazer um bom trabalho lá e sair com a vitória daqui. Esta é a primeira vez que o Misto disputa o Campeonato Brasileiro. O crescimento da modalidade, entra para a história porque é o primeiro clube a disputar um Campeonato Brasileiro Feminino. Apesar da equipe ter garotas com idade entre 16 e 17 anos e outras mais experientes, todas sabem o tamanho da responsabilidade que é defender um time com a tradição do Misto. O Misto é muito tradicional, né, Mato Grosso, sempre teve esse peso da camisa e é jogar, joga para qualquer equipe com amor, com raça, com vontade, mas sempre um pouquinho a mais, né, porque é a maior torcida de Mato Grosso, então tem que respeitar. O próximo compromisso será no dia 2 de outubro contra o Calcaia do Ceará no estádio Presidente Dutra. Para dar a volta por cima contra as cearenses, as meninas do Misto esperam contar com um apoio muito importante que vem das arquibancadas. Com a torcida boca suja aí dando o maior apoio para a gente, então acho que a gente vai sair com o resultado positivo, sim. Com esse reforço e com toda alegria, elas prometem embalar no Campeonato Brasileiro. O Misto recebe o Calcaia do Ceará no dia 2 de outubro, às 7h30 da noite, no estádio Presidente Dutra, em Cuiabá. Obrigado.